Música Fala galera, é o canal do Tres Kids, começando mais um vídeo aí pra vocês Tu já viu o título e o vídeo tá brabo, mano Já deixa o like e manda pra geral Eu desafiei o skedista profissional pro game O vídeo completo tá lá no canal do LB Se você não conhece, eu vou deixar na descrição aqui Vou deixar no final do vídeo pra você clicar também Já manda pra geral, sem enrolação, já vou começar o vídeo aí pra vocês No final eu vou voltar pra falar uma parada muito importante Então fica até o final, e é isso, acompanha aí, vai Ó, eu falei pra gente fazer um game só na apelação, mano Que eu fui mal no outro Vamos lá, né Ele quer passar vergonha, vamo aí, vamo aí Vou chamar o Colibri pra ser meu parceiro É mesmo, vou chamar o Gui então, ô Gui Você vai chamar logo ele Tá bom, então para, só eu e tu Só eu e tu, vamo Não bota piada Que sorte Pode começar Agora eu já perdi, porra A única chance que eu tinha era ganhar, só parar Vai, velho Pensa no outro game, eu nem sei essa p*** Você quer parar agora, a gente nem filmou mais Não, pode continuar Demorou Que babaca Não, eu tinha que ganhar o Joaquim Plô, mano Já sabe minhas fraquezas Acertei mais um, ó Já posso ir pra casa feliz Só um bigas Sweet flip, que eu sei que ele não sabe Era na apelação, hein Os bagulho que ele tava puxando Tá muito fácil Ah é? É Então vamos apelar um pouco, vai Ele pediu, ele pediu, nível hard Ele é pro, pro tem essa trick de base, mano Eu vou fazer o que? Eu não sei mandar isso É fácil pra pro Como eu mandei isso na minha vida Como ele gosta de double, vou dar uma de double Você falou Eu falei, eu gosto de trick Eu ia acertar na cara dele, eu errei pra não ficar feio pra ele, tá vendo? Ele é pro, né? É que ele é pro Será que vai ser perfeito? Agora eu vou dar uma que eu nunca dei Eu vou dar uma do Gordi do Game Vai Pior que ele manda, você Ele manda? Ele manda Olha só Eu não queria fazer isso não, eu vou te mostrar como é que é É assim que faz Aí, ó Agora ensina Tá ligado, dá elástico no futebol É isso Vai dar frente Futebol, fechou Elástico no futebol, vai Nossa Mas vale assim? Duas vezes dessa? Mas se eu não mando na base, eu não mando de fake Não é a regra É mais fácil de fake Ah, é, então vai Opa Putz Mas ele tá pelando Eu vou mandar de nó ali então Pode ser de nó aliás É isso que falou que não pode fake? É, só tem quatro bases, ainda bem Senão ia ser cinco letras A última eu invento na hora Só falta o suíte agora Tá na cima do suíte também? Mano, mas é meio fruto A de nó ali já foi pra porra O suíte toma Já acertei ali Tu quer parar agora? Vai, vai, não Calma, calma Você vai errar e o pai vai chegar Você errar também tudo Caramba, mano Tô com três ainda, calma Tô deixando, tô deixando Eu não vou puxar de suíte não Vou fazer diferente Vem Agora ele já tá se arrependendo um pouco Não, não tô me arrependendo não Tô tranquilo Tá valendo os 300 reais ainda Não, firmeza Até agora eu fui de olho fechado Agora eu vou ter que abrir Vai, vai, vai Mais 300 reais Mais 300 reais Atrapalhou? Todo mundo viu Atrapalhou, Leandro Atrapalhou Atrapalhou? Tá bom Você quer roubar ao vivo? Pode ir lá Volta lá Volta lá Vamos ver Eu não vi É, pode ir lá Atrapalhou um pouco Não, mas vai Vai, tô com o T Tô com o T Vai Não vai repetir? Já que você tá insistindo Eu não vi o que aconteceu Eu não vi o que aconteceu Me atrapalhei Não deu certo Não deu certo Me atrapalhei Vou de novo Esquecendo de respirar Vai de novo Não deu certo Não deu certo Eu tenho a última agora Essa aqui Se você errar Você tá ligado Se eu errar Eu perco Mas se eu acertar Eu perco Quem ganhar não vai perder Não, quem perder não vai ganhar Não vai perder Vai É você Não vou falar muito Porque senão eu vou ficar sem ar Aí, vem Posso repetir isso? Ah, esqueci Pode Posso repetir? Não Mas é, pode Vai lá, vai lá Não Só pra falar Eu acerto essa daí Desde os 14 Eu acerto desde os 12 Então tá suave Uh, agora eu fico Ah, não Teve a chance Teve a chance Foi bom Foi um prazer Ver vocês com o game Não, calma, mas também não vamos reclamar Pode errar Pode errar Agora ele tem que mandar a streak braba Calma, só mandar mais duas já era Não, mas tem que mandar a streak braba O game é na apelação Só eu que apelhei até agora Então tá Então eu vou dar Tá falando muito que vai dar Todo mundo sabe fake hard Todo mundo sabe, mano A primeira manobra que eu aprendi Quando eu comecei a andar de skate Foi fake hard Eu não vou reclamar Porque eu apelei Não sei nem como é que faz Vai lá, tem a T agora Aí, tem a T agora, hein Tem a T Você quer que eu mande uma face Pra você também continuar brincando um pouco Ou você quer que já que eu arregaça Tem que mandar uma Aquela que eu mandei ontem, mano Que caiu nos dice lá No skate hard Pode ser? Aquela lá Mas ele vai errar, mano Vai acabar o game Valeu Valeu Não sei quem que é o juiz Valeu, valeu Qual foi? Eu não vi Eu não sei porque a gente não contratou o juiz, tá ligado? Você viu a trica? Valeu, valeu Foi velho, real, real, backside assim Velho, real, real, real Vou dar um velho, real, real, real Tá ligado, gay, to a bird? Esse é o gay, bird Vai! Valeu ao Rio com 180? É isso, velho. Não, vou dar um Valeu ao Rio reverso. Não, mas é... Ah, isso que eu ia falar. Não sei como que é, eu sei. Vai, mais uma. Olha os moleques já gritando, mano. Não pode tomar a letra que os caras... Fala, fala, dá a dica aí. É, não vira o ombro não, viagra. Fica aqui assim, pra trás já. Aí você só manda e pega aqui. Certo. Mano, eu quero muito acertar pra calar a boca daqueles moleques ali, ó. Vai, vai, careca. É igual chovete, né? Sei lá. Repete, repete, repete. Quem que dá a parada do reverso. Tu mandou o Valeu Rio, pô. Pera aí, só, só. Foi mal. Só o prazer de eu acertar o bagulho e vocês ficar querendo gritar e não gritar já valeu a pena. Já valeu a pena, já. Todo mundo tem ele vai errar, ele vai errar. Calma. Repete. Manda um kick aí, manda um kick aí pra você ver. Se fosse você dar uma desculpante, ia acabar falando da borracha essa, velho. É mesmo, ó. Ô, parei, velho. A borracha zoou. Uds, olha como que tá. Olha só, ó. A borracha zoou de verdade, ó. Conserto pra tu então aqui. Tá bom já, vai, ó. Calma aí, calma aí. Isso aqui tá bom. Tem o jogo? Tem? Tem o jogo? Puta filha da mãe. Não precisa não, eu vou assim mesmo, eu vou assim mesmo. Vamos lá, vai, eu vou acertar isso aí, mas já acertei. Foi um bom game, foi um bom game. Valeu. Tá ligado com o que eu deixei, né? Eu sei, mano. É nóis. É, era game apelando, foi apelando. Não, eu falei pra ele que quando é valendo alguma coisa, o pai ganha. Agora quando não é valendo nada, mano. Você tem invisibilidade na internet, ninguém ganha de você. Mano, perder a gente perde todo dia, agora ganhar, é só as vezes. Tá? É, também não entendi. Mas é isso, rapaziada, esse foi o vídeo pra vocês. Se inscreve no canal lá, Criar Scalers. Que o homem já é inscrito também, mas se inscreve lá quem não for inscrito, não conhece o canal. É nóis, parabéns. Me segue lá no Instagram. Não, mas é verdade, eu vou falar real. Foi mérito, é difícil ganhar de ser. É difícil pra caralhar, galera. Pô, é difícil, mano. Não é difícil, é só você ganhar de ser, não perde. Na real é que é assim, você quis dar um nole flip de pé que fez mesmo. Mas você desce um raid. Mas tu manda o Sweet Rio, não sei mandar o Sweet Rio, não sei como vai ser. Eu mereceu, mereceu, mereceu. Eu queria mandar o Sweet Rio de prova, só pra ganhar, mas... Merece, merece o like no vídeo, merece a inscrição, merece... Mas também se eu mandasse um... No próximo eu ganho, no próximo eu ganho, a gente vai marcar lá em São Paulo. Você ganhou na sua casa, eu vou marcar lá em São Paulo. Sim, vai ser perfeito. Vai ser quatro manobras, cinco letras. Aí eu vou mandar o Sweet Casper que faltou, né? Demorou. É nóis. Eu ganhei o game, meu parceiro. Mano, eu não tô acreditando. Eu ganhei o game, mas no skate não tem essa parada de ganhar ou perder, tá ligado? O Mike é um cara muito gente boa, muito irado. Se ele quisesse, ele acabava comigo muito fácil. E a parada do skate não é ganhar, mano. É você se divertir. Se tu não conhece o trabalho dos caras, mano, segue aí o Mike Dias no Instagram. Segue aí o LB e o canal dele também. Esse vídeo merece o seu compartilhado. Depois do game, ele me deu um shape, mano. Ele nem precisava. Ele me deu porque quis. E agora eu tenho um shape do Mike Dias. Vou deixar aqui o vídeo do LB, se você quer ver o dia inteiro, vê lá, mano. Se você já viu, clica aqui nesse outro vídeo, que é um vídeo aqui do canal. Se inscreve no meu canal, se inscreve no 3S aqui embaixo também. Então é isso. Obrigado pela visualização de vocês. Valeu! E é nóis! Uou!